Música O Alamã da revista me desafiou e me mandou para as ruas da cidade para encontrar uma corajosa que aceite mudar o tom do cabelo para uma cor que esteja na moda e que seja tendência Será que eu encontro? Música Com licença, bom dia, qual é o seu nome? Maria Maria, o que você acha das cores que estão na moda de cabelo? Bonita Bonita? Você é uma mulher, vamos dizer assim, ousada, que teria coragem de fazer um corte ou uma mudança de cor no cabelo? Sim Se eu te desafiar e ir com a gente agora para um salão e mudar do cabelo, você vai? Vou Vai mesmo? Vou sim Gente, consegui É ela, Maria é nossa Música Música Nós já estamos aqui com a Azuleide Marinho que vai ser a responsável pela tonalidade da transformação da Maria E aí, qual que é a proposta para hoje? Proposta é deixar a Maria ruiva Como a tendência agora é os ruivos, a gente vai fazer, transformar ela numa ruiva Marina Rui Barbosa Muitas mulheres têm procurado essa tonalidade de cabelo? Está super em alta, né? Então a gente vai aproveitar e usar essa cor nela A escolha para a mudança da Maria foi o ruivo acobreado Uma boa opção para quem deseja experimentar um visual diferente De acordo com alguns consultores de beleza, os ruivos com aspecto natural estão em alta Com reflexos acobreados e toques leves de castanho ou dourado para suavizar os pigmentos Já a coloração global mais uniforme e homogênea é ideal para quem prefere máxima naturalidade E gosta de estilo minimalista Música Diz para a gente qual foi a cor usada na Maria A gente fez uma despigmentação na raiz da Maria Porque ela estava com a raiz natural e as pontas loiras Aí eu trabalhei uma despigmentei Depois eu trabalhei com o ruivo acobreado, né? Música